Você acha que quando eu comecei, minha mulher olhou pra mim e falou Meu amor, eu tenho certeza que vai dar certo isso aí. Eu acredito totalmente em você. Eu vou fazer um milhão por mês. A pessoa olha pra você e fala assim Você não faz nem cem mil, não faz nem dez. Vai fazer um milhão. Ela não acreditava que seria possível o que eu falava sobre faturar um milhão por mês. Quando eu falava isso, ela pensou com ela. Na época, ela não ganhava nem seis mil por mês. Como que isso existe? Não existe, entendeu? Não existe na cabeça. Então ela não conseguia ver também essa possibilidade. Você vai chegando num certo momento onde você tem que fazer uma decisão, fazer uma escolha. Ou você escolhe você, ou você escolhe viver a vida dos outros. Cada um tem a vida que escolhe. E a maioria das pessoas, infelizmente, 95% da população do mundo, não definiram o que queriam e vão vivendo a vida dos outros. Então vamos supor, eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma coisa diferente, agora eu tô com a cabeça nova, tô com novos pensamentos, tô ouvindo o Misael, o Fabrício, eu quero me empolgar e fazer não sei o quê. Aí eu vou e comento com alguém da família. Eu falo assim, nossa, agora fez todo sentido pra mim isso e tal. E eu vou e comento com a minha família, com meus pais, com meu irmão e etc. sobre esse tipo de coisa. Ou seja, por que eu comento? Eu tô querendo uma aprovação deles. E tem uma coisa que eu gosto muito, que eu cito no meu livro, no meu curso, tudo. O segredo do sucesso é o segredo. Quanto menos você fala pras pessoas, quanto menos as pessoas sabem, menos estragam. Por quê? Não é que as pessoas são más. Você tem que entender que as pessoas estão em outra vibe, com outros pensamentos, com outro ponto de vista sobre a vida. E você chega com uma ideia totalmente diferente do que eles pensam. Pra você já tá normal, pra você já tá totalmente empolgado. E eu acho que o maior, a maior burrice que você pode fazer é, vamos supor que seja, ah, eu quero fazer o curso Divinamente Rico, quero fazer o treinamento, quero participar da mentoria lá, quero alguma coisa, quero fazer um troço. E aí você vai e pergunta pra sua esposa, ou pro seu marido, ou pro seu irmão, pra sua mãe, pro seu tio, o que que eles acham sobre aquilo, sobre a questão de riqueza. E aí a minha pergunta é o seguinte, essas pessoas são ricas? Como é que você vai perguntar sobre riqueza pra alguém que não é rico? Como é que você vai perguntar como emagrecer pra alguém que é gordo? Como é que você vai perguntar sobre relacionamento pra alguém que briga o tempo todo com a esposa e com o marido? Você tem que perguntar e modelar pessoas que estão lá em cima, as pessoas que estão ali. Mas a gente se sente necessidade de perguntar pra pessoa que tá mais perto da gente. A gente quer a opinião da família, né? E é nesse momento que a pessoa pode destruir os seus sonhos ou te empoderar, né? Existem dois motivos pelo qual eu acho que não devemos falar pro outro, né? Pra qualquer pessoa que seja. A não ser que você tenha muita certeza de que a pessoa vai te apoiar e vai te jogar pra cima. Se você já tá com vontade, se você já tá empolgado, vai lá e faz. o primeiro motivo é o seguinte, a pessoa não entende o que você tá falando e ela pode falar alguma coisa que vai baixar a sua frequência na hora. Você tá todo empolgado aqui e ela tá aqui. Igual o Misael comentou que as pessoas se afastaram, etc. O que que acontece? Chega um certo momento que você tava aqui junto com elas. Você veio pra cá, elas não te veem mais. Por isso acontece isso. você não tá mais na mesma frequência. Agora você tá aqui. Você tem lembrança delas, mas você não quer descer. Você não tá afim de descer de novo, você não quer voltar pra aquela vibração, pra aquele mundinho. Então elas não conseguem te ver. Você, como tá aqui, você consegue ver aqui, porque você já esteve, então você conhece. Mas quem tá aqui não vê lá, porque nunca foi lá. Entendeu? E quem vai não volta. Então não tem como você olhar pra frente pra ver o caminho. Você só consegue ver o caminho olhando pra trás, porque percorreu ele. Então essa questão de você dividir com seus familiares, dividir com amigos, coisas que você quer fazer, se eles não fizeram, se eles não sabem sobre aquilo, não pergunte, porque é ignorância total você fazer uma pergunta pra alguém que não conseguiu chegar lá e vai chegando um momento que você tem que tomar uma escolha. Como é que essa escolha vai acontecer na vida de vocês? Presta bem atenção no que eu vou falar. Como é que você vai tomar uma escolha e saber quem sair ou não tirar da sua vida? Vai ser o seguinte, quando você definir que tipo de vida você quer ter, você vai saber que tipo de amigo você precisa ter. Então você tá aqui no seu sonhozinho. Tá só sonhando, mas seu sonho tá aqui. Então você já sabe pra onde você vai. Você vai pra cá. Que tipo de pessoa que você tem que ter pra chegar aqui? As pessoas estão pelo menos aqui. Pelo menos aqui. Pra te puxar pra cima, pra te elevar e daqui você vai arrumar novos amigos e novas pessoas vão te ver também. Só que acontece uma coisa que é o buraco negro que tá aqui. Você tá aqui embaixo querendo evoluir. Entre aqui e aqui tem um buraco gigante de solidão. Que ninguém fala sobre isso. Acontece um buraco onde você fica muito sozinho. Porque você não tá na vibe mais aqui, não consegue conversar com esses amigos, porque só falam das mesmas coisas, é futebol, sexo, mulher, bebida, novela, Netflix. E você querendo ficar rico, milionário, com a saúde foda, relacionamento fantástico. e eles reclamando da esposa do marido, só falam disso, já não transam há um mês, dois meses, tem relacionamento que nem transa mais, não dorme nem no mesmo quarto, não sei por que que estão juntos, faz sentido algum. e estão tudo lascado, falando de dívida, que o Brasil tá uma crise realmente, que esse coronavírus tá destruindo todo mundo e etc. Então, você não tá aqui mais, mas você também não tá aqui. Aí você tá aqui no meio desse processo e começa a sentir um desespero com vontade de voltar. por quê? Porque tá muito longe ainda lá em cima e essas pessoas tão te criticando. Porque você agora tá esnobe, que não sai mais com os amigos, só que você não aguenta mais ter esse tipo de contato, ter esse tipo de conversa, sempre a mesma coisa, vai pra encontro de família, a mesma merda toda vez, mesmo papo, mesmo assunto, mesma reclamação. todo mundo só fala mal dos outros. Quem conhece meu livro aqui sabe que tem o exercício do não criticar-vos. É poderosíssimo. Sabe? Esse não criticar-vos, gente, é a base pra você começar a prestar atenção em coisas boas. Porque você se bloqueia de criticar, falar mal ou falar mal até de si mesmo. E as pessoas de mentalidade pobre, elas falam de pessoas e não de coisas. Quem tem a mentalidade rica fala de coisas. não de pessoas. Cada um tem o teu ponto de vista. Então, eles que querem falar sobre coisas ruins, querem falar só sobre Netflix, novela e o que passou na Globo, etc. Tá bom, problema deles. Eu tô indo, ó. Tô indo. E aí, nesse processo de solidão aí, começam a aparecer algumas pessoas que estão aqui ainda e que estão aqui. Mas ainda não estão aqui, porque eles não te veem. Porque você não tá no radar deles. Não é o tipo de pessoa que eles querem ainda. Porque você tem que se transformar. E o que que tem que transformar? A sua mentalidade. Porque a sua mentalidade vai definir a sua vibração. Seus pensamentos geram emoções e essas emoções geram sentimentos. Que são aquilo que você sente. A sua mente sente. Sentimentos. Sente a vibração que ocorre pelo seu corpo. e você emana ao ponto das pessoas você conecta com as pessoas e puf. O que que acontece? Você é atraído para as pessoas e as pessoas são atraídas para você. Da mesma forma, quando você tá na merda, só vem merda. Só acontece coisa ruim. Por mais que você tá tentando mudar, de repente vem um troço que parece uma bola de neve, né? Quando acontece uma coisa boa na semana, nossa, a semana inteira é boa. Você entrou na vibe, você entrou na frequência. Quando acontece uma coisa ruim, é a mesma coisa. A semana inteira é uma porcaria. E você ainda fica ruminando isso lembrando do que aconteceu. Trazendo mais energia, mais frequência, mais coisas que vão comprovar isso que você tá pedindo. Você tá pedindo para o universo isso. Então, quando você define que tipo de vida você quer, você sabe agora que tipo de situação, que tipo de pessoas você precisa se rodear porque você entende que essas pessoas vão influenciar diretamente na sua vida. É fácil fazer isso? Óbvio que não. Porque, como eu disse, você ainda não tem outros amigos. Se tivesse, seria até mais fácil. Você começa a conviver e naturalmente se afasta. O problema é que não tem. Você ainda não tá lá na vibe, você ainda não é aceito por essas pessoas, elas não te veem, não te reconhecem como iguais, né? Ou semelhante, atrás semelhante, então elas não te conhecem como semelhante. E aí você começa a ficar nessa solidão, mas é o tempo perfeito para você se conhecer. É o tempo perfeito para você estudar. é o tempo perfeito para você estudar sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre saúde, sobre relacionamento, sobre tudo. É o tempo perfeito, é o tempo da solidão, é o tempo de estar consigo. Quem não fica feliz consigo mesmo, jamais vai ficar feliz com outra pessoa. Você tem que gostar de si, você tem que gostar da sua própria companhia. então definiu o que você quer, definiu que tipo de pessoa que você quer junto com você e automaticamente começa a se afastar. Não precisa dar tchau, não precisa falar que não quer mais. Naturalmente, começa a sumir. Elas começam a parar de te procurar, porque você também vira o chato. Não é só eles que são chatos de falar das coisas que você não quer ouvir. É você também é o chato, porque só fala de dinheiro, que só fala de coisas boas, só fala dessas coisas aí de coach agora. Entendeu? Se eu falo de prosperidade, de abundância, é, virou coach. Todo mundo é coach agora. Começam a criticar você. Então não é só eles que ficam chatos, insuportáveis, que só falam merda o tempo todo. É você que também só fala coisas chatas. Por quê? Porque não está na frequência deles. Vê se alguém que vê Netflix o dia inteiro, não tem problema nenhum ver Netflix, tá? Mas só vê Netflix o dia inteiro e geralmente coisas idiotas, vê novela, vê zorra total, não sei se tem ainda isso, né? Vê essas coisas que passam na televisão. Vê se alguém vai querer conversar sobre prosperidade, investimento, saúde, alimentação, top, um relacionamento maravilhoso, cheio de carinho, cheio de sexo, cheio de coisas incríveis, companheirismo. Essas pessoas vão conversar sobre isso, gente. Você vai virar o ET perto delas. Então elas vão se afastar de você parar de te chamar também. Então, quando acontecer isso, não se sente excluído, se sinta liberto. Você não precisou nem dar tchau. Você não precisou ser o cara que falou ai, olha lá, tá se afastando das pessoas, é o snob. Não. Vai ser natural. Tanto família quanto coisa. E as pessoas vão falar mal de você sim. Por quê? Porque elas não entendem você. Até aí tudo mal, como diz um tio meu. Até aí tudo mal, não é tudo bem. Até aí tudo mal. e aí o que que acontece? Quando é amigo, quando é conhecido, beleza, dá pra fazer, você consegue outros, você tem sua família. Mas e quando dorme contigo? E quando tá do teu ladinho ali todo dia e você falando eu vou crescer na vida, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer um milhão por mês. A pessoa olha pra você e fala assim, você não faz nem cem mil, não faz nem dez. Vai fazer um milhão. Ela não acredita nisso. E por mais que ela não diga, a gente até falou disso, né, por mais que ela não fale nada, porque tem gente que fala ainda pior, mas a cara dela, ela já... Tipo, isso aí que você tá falando não tá batendo não. Você é lascado falando de ganhar grana, falando de investir na internet, falando dessas coisas, e aí você ainda tá do mesmo jeito, né, porque tudo mudou aqui na sua cabeça. Por exemplo, quando você entra no Divinamente Rico, você vai se transformar. Sua vida vai se transformar porque você mudou aqui. Então nós vamos treinar a sua mente pra riqueza e o que que acontece? Sua mentalidade, sua programação agora é de riqueza. Gera pensamentos de riqueza, geram emoções de riqueza, que geram ações de riqueza, que geram resultados de riqueza. Só que nesse processo todo que acontece aqui, tem uma família que fala não vai não, não vai dar certo, não faz isso. Você não nasceu pra fazer isso, na nossa família não dá certo. Sabe? Vai virar mais um riquinho snob, vai esquecer dos pobres, hein? Começa a ganhar dinheiro. Como eu vi isso, gente? Que coisa... Depois de você ficar rico, famoso, não vai esquecer dos pobres, não. Olha como é que a pessoa se coloca. se coloca como pobre e outra, os ricos lá, como se fossem outras pessoas, outros seres, outra espécie. Ao invés de se colocar como tal, sabe? Tipo, que bom que você tem abundância, que bom que você tá rico, que bom que você tá ficando próspero, né? Me leva junto, hein? Seria muito melhor do que... Tipo, me ensina isso depois que você aprender, que eu quero fazer também, do que falar uma idiotice dessa, tipo, ah, não vai esquecer dos pobres. são pequenos comentários que você fala que tá dentro do seu subconsciente. Ah, falei brincando. É, brincando tem sempre um fundo de verdade, que é o fundo do seu coração, que eu sempre repito, provérbios 23, 7. Assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Então, essa programação aí precisa ser mudada. E quando você convive com a pessoa, ou tem, tem vários aspectos. Primeira coisa, para de querer doutrinar doutrinar seus parentes. Para de querer doutrinar sua esposa, seu marido, achando que ele tem que vir. E se achando superior agora, porque você tá estudando, você tá vendo os vídeos do Gamonal, do Misael, do coisa, agora, não, agora eu tenho que ter mentalidade rica e me afastar de todo mundo. Aí seu marido tá na vibe, ou sua esposa, na mesma que você casou, ou seja, você escolheu aquilo, agora aguenta, e aí, você tá aqui com um pensamento aqui, e tá achando que o outro não tá evoluindo. Ele tá evoluindo, ou ela tá evoluindo, no tempo dela, na necessidade dela. Qual a melhor coisa que você pode fazer, se ela não tiver vindo, continua. Vá, siga a luz, acontece o que acontecer, siga a luz, o brilho dourado, siga o brilho dourado, e continua. Sabe o que vai acontecer? É o que o Misael falou. O exemplo vai arrastar ela junto, ela vai olhar e fala, opa, você acha que quando eu comecei, minha mulher olhou pra mim e falou, meu amor, eu tenho certeza que vai dar certo isso aí, eu acredito totalmente em você. Ela acreditava até em mim, ela não acreditava que seria possível o que eu falava, sobre faturar um milhão por mês. Quando eu falava isso, ela pensou com ela, na época, ela não ganhava nem seis mil por mês. Como que isso existe? Não existe, entendeu? Não existe na cabeça, então ela não conseguia ver. também essa possibilidade. Quando ela começou a ver o resultado, o dinheiro entrando, cartão Infinity na mão, toda feliz, o que aconteceu? Ela viu, e ela sentiu, e ela ouviu, e ela entendeu que era possível. E agora, é natural pra ela esse processo. Antes dela ver isso, era impossível, não tinha como nem chegar a dez mil, cem mil. É algo totalmente desconecto, sabe? Então, deixa a pessoa, desde que ela não te atrapalhe. Deixa ela ali, continua seguindo a tua luz, desde que ela não te puxe pra trás, desde que ela não te segure. Você querendo ir, ela, não, não, não. Tá aqui, você tá destruindo a nossa família, tá atrapalhando, não sei o quê. se acontecer algo desse tipo, siga a sua luz, da mesma forma. E deixa ela na escolhidão dela, deixa ela na vida dela, deixa ela onde ela quiser viver. Cada um vive a vida que quer. Cada um vive a vida que escolhe. Se ela quiser ir com você, ótimo. Se ela ainda não entender, respeite também, desde que ela te respeite também. No momento que não há um respeito do outro, siga a tua luz, porque senão você vai viver na merda. E se quiser viver na merda com ele, com ela, tá tudo bem também. Cada um tem a vida que merece. Entendeu? São escolhas, são decisões. Se a pessoa tá te puxando, você tá com a vida péssima, um relacionamento horrível, briga por causa de dinheiro, por causa de micharia, pensando se vai ter dinheiro pra comprar comida pro filho. Isso não é natural. Natural é riqueza. Como Jesus disse, ele veio pra que tivéssemos vida em abundância. Ele não disse, ó, a vida tinha mais ou menos aí. Eu vi, mas não, né? pá, toma aí um pouquinho de cada coisa. Não, veio quebrando tudo. Vamos colocar abundância aqui, é fruta pra tudo quanto é lado, é montanhas, é alimento, é água que nasce do nada, evapora e precipita num ciclo eterno e vicioso de abundância de tudo na natureza. e você sendo parte da natureza, por que ia ser diferente disso? Veio pra que tivesse vida em abundância. Você não veio pra ter uma vida mais ou menos. Então, mais ou menos, é um distúrbio que acontece na sua vida, que precisa ser tratado como uma doença. ter pouca saúde, tem que cuidar disso. Se você tem um relacionamento ruim, você tem que tratar isso. Se você tem pouco dinheiro, você tem que tratar isso também. Isso não é natural, isso não é normal, você está saindo do padrão. Aliás, pode ser até normal, porque a maioria faz, mas natural não. Existe uma diferença muito grande. Normal é o que a maioria faz? Ah, isso é normal. Você chega em casa, cansado, vamos supor, o homem, chega em casa, cansado, o filho nem olha na tua cara, você vai pro quarto, aí você tá cansado, vai ver um Netflix, não deu ideia pra sua mulher, nem um beijinho, toma um banho ali, lá pra madrugada, vê um pornô, vai trabalhar no outro dia, cansado, chega num lugar que você odeia, trabalhando com algo que você detesta, e aí você olha pra si, aquela voz falando na tua cabeça, poxa, existe uma vida, melhor, você ouve o Gamonal dizendo, aí a sua vozinha na sua cabeça fala assim, é normal, olha pra todo mundo, olha a sua volta, por que você vai ser o diferente? Todo mundo é assim, tá todo mundo gordo, todo mundo doente, todo mundo insatisfeito, todo mundo falido, todo mundo com a vida fodida, seus filhos nem olham na tua cara, porque eles estão treinhados no videogame, ou estão fazendo alguma outra coisa, namorando, cuidando da vida deles, não tem um pingo de respeito por você, porque você também não impôs isso, não teve um ensinamento dentro de casa, não olha pra esposa mais uma vez, ou vice-versa, ou ao contrário, mulher também chega, mesmo processo, é tudo a mesma coisa, é só um exemplo que eu tô dando aqui, e você fala o quê? Ah, é normal, infelizmente, é normal, a vida é assim, e eu estou aqui, Israel, Fabrício, nós estamos aqui pra te falar que isso não é normal, isso é anormal, isso é totalmente fora do padrão da natureza, ser abundante, ser rico, ser saudável, ter um bom relacionamento, e ter uma conexão fodástica com Deus, com o divino, com a espiritualidade, isso é natural, isso deveria ser o normal, e nós estamos aqui exatamente pra fazer isso ficar normal pra vocês, porque eu tô cansado das pessoas olharem, e falarem assim, ah, o Brasil de terceiro mundo, sabe, eu fico puto com isso, porque o Brasil é extremamente rico, muito mais rico do que a maioria dos países, é gigantesco, tem cultura incrível, tem plantações, tudo que você planta dá, diferente de outros países, eu já fui em vários, então eu posso dizer isso com prática, tá, até gado, aqui é muito melhor, porque em alguns lugares da Europa, por exemplo, compra carne daqui, por quê? Porque ela não tem como, muita montanha, o gado fica forte, fica, a carne fica dura, tudo, tudo aqui é melhor, e o Brasil de terceiro mundo, por quê? Por causa da mentalidade de merda das pessoas, se você trabalhar a sua mentalidade, e ajudar mais 10 pessoas, mais 100 pessoas, elas vão ajudar mais 100 pessoas, que vão ajudar mais 100 pessoas, que vão ajudar mais 100 pessoas, nós vamos dominar o Brasil todo aqui, com a mentalidade de prosperidade, e essa é pelo menos a minha intenção, não tem esse troço de pensar pouquinho não, eu quero afetar literalmente o Brasil inteiro, e quem está fora, que é brasileiro, que fala a minha língua, quero afetar essas pessoas de forma positiva, de forma com abundância, etc, e para isso, você precisa conviver com pessoas, que é o tema da nossa live, você precisa conviver com esse tipo de pessoa, se você deseja ser como rico, ou ser rico, você precisa conviver com eles, e onde você vai conviver? Aqui, no YouTube, em treinamentos, na vida física, ao invés de ser online, estar com pessoas, ir em ambientes, e para isso, você vai precisar, se afastar de algumas pessoas.